Rua José Viana Moreira, bairro Cristo Redentor Rua José Viana Moreira, bairro Cristo Redentor Vila Nova, por trás da avenida Gomes da Silva, ao lado da Gomes da Silva Em época de pandemia, olha aqui essa situação aqui Olha a situação aqui, da Rua José Viana Moreira Esse é o Pentecoste de novo pra vocês Olha aí, tem, tem, olha aí como é que tá a situação da Rua José Viana Moreira Olha aí, olha aí, gente A sujeira na Rua José Viana Moreira aqui Aqui é ao lado da creche pró-infância Daqui a creche pró-infância Olha o balseiro de lixão aqui Pentecoste, agora tem um novo lixão Fica aqui, ao lado da creche pró-infância Rua José Viana Moreira Olha o lixão aqui, é o Pentecoste de novo pra vocês É isso que vocês querem? De novo? Aqui, Pentecoste de novo pra vocês Olha aí a situação do lixão Rua José Viana Daqui a creche pró-infância Daqui a rua José Viana Moreira Olha a situação, o balseiral do lixão Tá aí Em tempo Em momento de pandemia Em momento de crise na saúde Olha a situação Cadê os 540 mil? Senhor prefeito Cadê os 540 mil? Que veio pra gastar Nesse momento aqui pra resolver Pra estar administrando direitinho Direito a nossa cidade Olha a situação Então TV mais Pentecoste Danuzio Lorel TV mais Pentecoste Danuzio Lorel José Viana Moreira Pentecoste Pentecoste Ceará Canal da Nuzio Lorel TV mais No Youtube No Facebook Esse é o Pentecoste de novo Pra vocês Tá aí A situação Da rua José Viana No bairro Cristo Redentor Danuzio Lorel Danuzio Lorel Danuzio Lorel Danuzio Lorel